Música Muita luz, muita paz, saúde, alegria, prosperidade para todos nós. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Hoje vamos falar de um tema muito legal. Quando tudo lhe parece perdido, eis que a vida lhe sorrir. Olha que gostoso. A vida sorri, olha que bacana. O sorriso que a vida me dá é uma delícia, uma alegria. Quando você acha que as coisas vão ficar perdidas, está tudo perdido. Não se esqueça que Deus, o multiverso, está olhando por você. Não se esqueça que tudo tem uma finalidade. Há algo dentro de você que precisa ser modificado, mexido. Porque carregamos carmas do passado longínquo. Que carmas são esses? São ações e reações, causas e efeitos do passado. Esse passado está dentro de nós, aqui na nossa psicosfera. Então nós precisamos o quê? Começar a saber como trabalhar com tudo isso. O quântico que estamos falando aqui é um salto do... O que eu falo aqui no canal é um salto do físico para o espírito. Você vai começar a sair da vida cotidiana, material, para a vida espiritual. Então você já vai começar a trabalhar nas coisas que você precisa trabalhar. Então quando tudo parece perdido, eis que surge uma dádiva divina que vai fazer com que você melhore. E você vai começar a sorrir melhor. Você vai dar sorriso para dentro de você. Quantas coisas me aconteceram e eu muitas vezes até lamentei, muitas vezes até chorei. Não tenho vergonha de falar. Mas o que tem de bom é que eu reconheci que estava errado e eu ia começar a melhorar a minha vida a partir daquele instante. Então hoje eu tenho uma força suficiente para poder dizer isso e experiências para dizer isso aqui no canal. Então não se sinta perdido por nada, porque Deus, o multiverso, nunca deixa você perdido. Somos nós que muitas vezes nos abandonamos. Abandonamos a ideia de melhorar, de progredir, achar que tem que ser sempre daquele jeito, aquela vida mesmice. Não, não. Tudo prospera, tudo vai trabalhando no seu ser. A gente precisa é conhecer, como eu falo sempre aqui no canal. Você precisa conhecer a sua vida psicológica e emocional. Se você não tiver isso como uma luz dentro do seu coração, aí você se sentirá perdido. Porque nada é perdido. Tudo se transforma, como diz Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A doutrina espírita fala na transformação moral, a reforma íntima. Reformar o íntimo é transformar aquilo que é de ruim para o bem, para o amor. E todos nós temos isso, o amor para dar, para receber. Temos a compreensão, temos a tolerância dentro de nós. Então, nós já temos várias e várias ferramentas para ajudar a nós mesmos e as pessoas. Vejam isso. Nós precisamos o quê? É reconhecer. Está tudo perdido? Não. Mas se você se acha perdido, ficará perdido. Porque você acha e sente que está perdido. Mas quando você diz, posso estar perdido nesse momento em alguma coisa, eu não sei o que fazer. Aí você pode orar para Deus, para o multiverso, para os benfeitores. Você pode pedir ajuda, ajuda terapêutica, como é o meu caso. Eu sempre doar ajuda terapêutica. Os trabalhos que eu realizo lá no nosso centro. Então, a vida, ela não está perdida coisa alguma. Nós não estamos perdidos, não. O que nós podemos estar é abandonando a nossa vida. Abandonando a ideia de renovação, como eu sempre falo aqui no nosso canal. Renovar os seus pensamentos, renovar as ideias, ter a fé de vida, ter o amor, a renovação no amor. Tudo isso faz com que você progrida, faz com que você se desiluda com tantas coisas que você estava iludido. E na desilusão é que faz com que você enxergue a tua vida. Perceba o que está se passando. Então, nada é perdido. Tudo vai te sorrir. A vida faz com que você volte a sorrir para a vida sua. A sua vida e a vida dos outros. Tá certo? Paz e luz aos nossos corações. Leve isso como uma ideia boa, tá? Paz e luz. Até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E aí E aí E aí Tchau, tchau.